Vamos lá nesse clima romântico, esse é o Eton Pinheiro do Molé Simbora! Ei, Dona Mim! Bora, Jéssica! Vamos nessa, vamos gostir Minha amiga senhorita Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou Alô, Dona Valdemir! Parabéns! O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase Vem morar comigo? Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Você mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar com Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo